Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje é um dia muito especial, pois teremos o primeiro vídeo de um novo quadro aqui no canal, que é o quadro Entrevistas Literárias. E para iniciarmos esse quadro, eu tive a honra de convidar a escritora Miriam Scott, que vai falar conosco diretamente de Manaus, uma escritora incrível que eu conheci no final do ano passado por meio do livro Terra Úmida, uma história impactante, muito bem construída e que também é aí o vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus 2020 na categoria Melhor Romance Regional. Terra Úmida vai retratar a história de uma família que vem do Marrocos para o Brasil, então nós vamos ter ali um choque de culturas, vamos ter a questão da identificação ou não dessas pessoas com o local para o qual elas vêm, que inclusive é Manaus. Vamos ter ali várias reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a maternidade, vamos ter uma família ali e todos os seus embates, o dia a dia, todo esse conflito de gerações também. E essa família é formada pela Simi, a mãe, o Judá, o pai e os seus dois filhos, Abner e Isaac. E nós vamos acompanhar então a história deles por meio da voz de Abner. E esse nosso narrador, ele vai se lembrando das histórias da família dele, de como eles vieram, de como eles eram, de como eles se comportavam, de quais foram os acontecimentos mais marcantes da sua vida e também dos seus. Mas além de fazer perguntas sobre esse livro, também conversaremos sobre como é a vida de um escritor, sobre como foi o processo de construção desse livro, qual é a rotina da Miriam, como foi construir uma personagem feminina tão forte que é a Simi, a relação dela com a maternidade, como é então para uma escritora mulher escrever ali um personagem homem como narrador, quais dicas a Miriam daria para os escritores que estão começando agora, ela que já tem mais experiência, já tem outros textos publicados, contos, crônicas. E aqui dentro desse livro também temos ali alguns poemas. Então vamos ouvir agora tudo o que a Miriam tem a nos dizer. E se você já gostou desse tema de trazermos entrevistas para o canal, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever. E agora, vamos lá! Então vamos dar início com a nossa entrevista com a autora Miriam Scott. Desejar, agradeço pela participação dela, por ter aceitado estar aqui no canal novamente, porque ela já esteve aqui de outra maneira, com a resenha que eu fiz do livro Terra Úmida dela. Então hoje nós vamos poder conhecer um pouco mais o livro, e também conhecer um pouco mais da Miriam, um pouco mais do processo de escrita. Eu sei que muitos dos espectadores daqui, dos leitores que acompanham o canal, eles têm interesse, alguns têm vontade de ser escritores. Então eu acho que vai ser uma conversa bem legal para todos. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Eu já gostaria de iniciar com uma pergunta que eu vejo que é feita com muita frequência para os escritores, que é uma curiosidade que eu acho que eu tenho como leitora, então talvez os outros leitores aí tenham, que é a seguinte, como que se constrói um autor? Então você parou para pensar em algum determinado momento da sua vida, você acordou e disse, nossa, eu levo um jeito para isso, eu tenho talento nisso. Ou foi algo que foi se construindo aos poucos, sabe? Ou de repente alguma coisa que você soube, que sempre esteve com você, esse talento, essa paixão pela escrita. Bom, primeiro obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui nesse espaço dedicado à literatura. e, bom, paixão pela escrita eu tenho há muito tempo, acho que desde a infância, porque me recordo de ter diários e ter escrito os primeiros poemas, assim, entre nove e dez anos. Aqueles poemas bem bobinhos, bem pequenininhos, e na adolescência eu fui para os diários, mas em nenhum momento aquilo me despertou para a escrita profissional. Até porque quando eu fiz vestibular para a Direito, eu estava muito certa daquilo que eu queria fazer. E tinha uma carreira que eu gostaria de construir, né? Ali aos 16 anos, eu me formei muito cedo, porque fui uma aluna adiantada, então eu acho até que tomei essa decisão de carreira cedo demais. Eu acho que 16 anos é uma idade ainda que a gente podia ficar mais um tempo, assim, experimentando a vida, até ter certeza daquilo que quer fazer. Mas eu fui muito feliz na faculdade, então eu já era apaixonada pela escrita nesse momento do Direito, né? Então eu adorava escrever as peças, eu como advogada gostava muito mais de estar nos bastidores, estudando e escrevendo, do que propriamente na prática jurídica, tanto que quando eu tive escritório com uma sócia, ela era muito mais de estar nas audiências do que eu. Eu era que, não, me dá os casos, eu estudo, eu escrevo, e você vai lá para a parte de conversar com as pessoas e de ir lá bater na porta dos rios, não era muito a minha praia, porque eu sou um tanto tímida. Agora, a escrita literária me chegou de uma forma que eu nunca, nunca, nem imaginei, que foi por causa da maternidade. Então, quando eu tive meu primeiro filho, o Daniel, em 2010, eu digo que eu renasci, né? Eu deixei tudo para trás, quem eu era, aquela pessoa, ela não existiu a mais, e passou a existir uma outra Miriam a partir de então. E justamente por ter começado a existir uma outra de mim, o Direito também passou a não caber mais na minha vida, eu não queria mais voltar para o escritório, eu não me via mais naquele trabalho, passando oito, dez horas fora de casa, longe do filho. Então, eu passei ali uns dois anos, meio perdida, tentando me reencontrar, num processo terapêutico, e um dos processos terapêuticos foi abrir um blog para escrever sobre a maternidade. Eu comecei a escrever muito esporadicamente, muito sem alguma intenção literária, mas eu comecei a escrever crônicas maternas. Eu me desabafava, usava ali como um escape mesmo de tudo aquilo, daquele turbilhão de emoções que me consumia diariamente, né? Então, eu estava muito mergulhada naquele momento materno, então, eu acho que o blog foi maravilhoso, eu fiz amizades incríveis com quem falo até hoje, e aquilo, sim, me despertou para a literatura, porque esse blog depois virou um livro, um livro de crônicas, e em seguida eu comecei a escrever histórias infantis completamente baseadas nas minhas experiências com o meu primogênito, e aí foi quando eu entendi que a escrita não ia mais sair de mim, e aí eu fui atrás das oficinas literárias de escrita, aí eu me joguei mesmo no negócio e quis me profissionalizar. Ai, que interessante, isso é muito legal, porque o teu livro, Terra Úmida, ele traz muito essa questão da maternidade, né? Já vamos conversar sobre ela. Em relação a esse processo de escrita, você já levou dois anos pensando, de forma geral, né? Não necessariamente desse livro, trabalhando com o blog, mas e no momento que você pensou, não, eu vou escrever um livro realmente agora, não vou mais ficar apenas no blog, apesar de que um blog dá muito trabalho, vou trazer para o papel também, digamos assim. Como que era essa rotina de escritora? Um debate por trás disso, porque algumas pessoas que falam que a escrita vem em momentos de inspiração, outras pessoas que falam que é trabalho duro todo dia, então eu queria saber como que é essa tua rotina, todo dia tinha horário de escrever, ou você escrevia quando estava com vontade? Bom, quando eu ainda não tinha me auto-intitulado escritora, que a gente até demora para usar essa denominação, porque a gente acha um pouco vaidoso demais, né? Então, assim, o início, ele é sempre muito difícil, porque é quando trabalhar, é como começar. Então, como a minha escrita na questão do blog era ainda muito no sentido de obedecer as minhas emoções, então saía conforme eu sentia, não havia uma obrigação. Na escrita dos livros infantis, o processo foi muito parecido, porque a partir do momento que surgia aquela situação entre mim e o Daniel, e a história surgia, eu montava aquela história, digamos, sem uma rotina muito endurecida, porque eu também ainda não tinha essa questão da profissão escritora, ainda estava muito imatura para mim. Agora, o que me norteou e me fez entender a escrita como um trabalho, como uma profissão, foi a partir do momento que eu comecei a fazer as oficinas de escrita criativa. Foi isso que me fez enxergar o quanto é sério a gente se profissionalizar escritor e não achar que é algo que vem assim como se fosse um sopro espiritual ou de algum deus, como antigamente diziam que os poetas recebiam o sopro dos deuses. Então, quando a gente, ali naquele curso que eu fiz, nós compreendemos que existe esse lado de se levar a sério, de levar a escrita a sério, de não escrever somente quando estiver inspirado, aí eu comecei a criar uma rotina que, para mim, até hoje, é a melhor que é escrever de manhã. Porque é quando eu acordo descansada, é quando meus filhos estão na escola, é quando o silêncio é melhor na casa. E, assim, hoje eu tenho até um espaço muito meu próprio, mas eu passei muito tempo tentando escrever e, assim, na empresa do meu marido, eu tinha que usar fones de ouvido enormes, porque era muito barulho. E o Terra Úmida, ele me demandou muito tempo, muito tempo de pesquisa, muito tempo de escrita, mais ou menos três, três anos e meio. Porque, para ele surgir, eu primeiro tinha escrito um livro de contos, né? Então, a minha primeira experiência como escritora de livros para adultos, já saindo, eu quis sair do mundo infantil, foi um livro de contos, dois e-books de contos. Um que foi... Eu já não me lembro, porque ele não está mais na Amazon. De onde surgem os amores, foi o primeiro. E o segundo foi o Eden Tartar, o que continua lá na Amazon, que foi de onde surgiu Terra Úmida. E aí eu conto essa história à medida que a gente for conversando. Mas o processo de escrita, de trabalho de escrita, ele existe, ele é necessário, é o meu trabalho, né? Hoje em dia eu me divido entre a escrita de ficção e o mestrado em literatura e crítica literária. Então, eu tenho que dividir meu tempo. Agora, nesse momento do mestrado, me dedico mais ao mestrado do que a escrita de ficção, mas a minha manhã é dedicada ao trabalho. Então, assim, é um trabalho como qualquer outro. Não existe nada de romântico, não é nada cor-de-rosa, é muito trabalho, é muito duro e às vezes desesperador. A gente não encontra a palavra que precisa, a gente não consegue formular a frase que aquele momento está precisando, você não consegue escrever. Enfim, a gente enfrenta muitas questões internas. internas e é por isso que as pessoas acham que é fácil, porque ninguém assiste ao processo de escrita, né? É algo que é... que as pessoas só imaginam, ninguém vê, né? Ninguém vê o sofrimento. É muito solitário, né? É muito solitário e é muito sofrido, não é nada confortável. E só quem trabalha com isso entende, porque é difícil quando a gente... É igual a maternidade, não adianta dizer para alguém que não é mãe, ai, nossa, ser mãe é difícil. Só vai saber experimentando a escrita mais ou menos assim. Muito interessante tudo isso que você falou, porque eu acho que esclarece muita coisa para quem ainda não escreve, né? Porque muitas pessoas até mesmo não escrevem, porque ficam esperando esse momento tópico de vir uma inspiração do além, né? Então, realmente, aí, galera, já vai ficar dica para vocês, tem que trabalhar todo dia e trabalho duro. E a próxima pergunta seria justamente ao tempo, mas você já respondeu, então seriam mais ou menos três anos e meio dedicado ao livro Terra Úmida. Isso. Então, é realmente um longo processo. É um longo processo, porque o que acontece, eu fiz essa primeira oficina de escrita em 2017. Quando ela acabou, ela durou um semestre, quando ela acabou, eu podia emendar num curso de preparação do romance. Só que eu achava que eu não tinha condições de escrever um romance, porque eu só estava ali ainda em meio a contos, a gente terminou a oficina participando, cada um com um texto para uma antologia. Então, eu me achava ainda muito verde para a escrita de um romance voltado para o público adulto, que me demandasse essa dedicação. Eu teria fôlego. A minha pergunta para os meus professores era, eu vou ter fôlego? E aí, antes de eu decidir se eu me inscrevia ou não no curso, o Eden Tartaro estava ali sendo desenvolvido e eu tinha contratado um professor, um editor para fazer a revisão do texto, para dar o parecer dele sobre o texto, não só gramaticalmente, mas inclusive a parte literária mesmo, etc. E quando ele me mandou o e-mail de volta com os apontamentos que a gente sabe que existem, troca de ordem de frase, aqui fica melhor assim, aqui fica melhor assado, ele me chamou a atenção para o ponto de abertura do Eden Tartaro, que era o Terra Prometida, e me disse, olha, eu fiquei muito intrigada com esse ponto e eu achei muito interessante a personagem que é mãe do protagonista narrador, porque ela me parece uma mulher misteriosa que ainda tem muito a dizer. Eu acho, Miriam, que desse teu conto sai um romance. E foi esse estalo que eu precisava para saber se eu me inscrevia ou não no curso de preparação do romance. E aí, quando ele me falou isso, eu digo, bom, o ponto de partida eu já tenho. Aí eu comentei a ideia com os professores, eles adoraram a ideia, porque, enfim, uma escritora do norte com matemática interessante, voltada para a parte histórica do Amazonas, que é algo tão desconhecido, até por muita gente do próprio Amazonas, é algo que a gente estuda muito pouco, então eles acharam muito válida a proposta e aí eu me joguei. Então, nesses dez meses de curso, eu, apesar de ter escrito alguma coisa do romance, ter mostrado para eles alguma coisa, a maior parte foi dedicada à pesquisa histórica. Eu precisava estudar muito, eu precisava fazer muita pesquisa, então eu diria que o curso, ele foi me dando uma noção, mas eu precisei me cercar de história para poder, quando eu começasse a fazer o romance, engrenar, eu estar confiante o suficiente da parte histórica para que eu passasse a verdade que eu queria passar no romance, entendeu? E aí foi necessário mais esses dois anos, foram necessários mais esses dois anos de escrita para que ele ficasse pronto. entendi, então realmente não foi um processo nada fácil, inclusive uma das minhas perguntas a seguir será essa questão da pesquisa histórica. Bom, só para contextualizar então, né, para os ouvintes que acompanharão essa entrevista, aqui nós vamos ter uma família que vem do Marrocos para Manaus, então nós vamos ter ali um choque de cultura, né, então é um estudo duplo que você precisou fazer e trazer, minimamente duplo, porque talvez tenha mais coisas aí também por trás que você teve que estudar que às vezes nós leitores ali não conseguimos ver no primeiro plano, né, mas você teve que pesquisar provavelmente muito sobre a cultura do Marrocos, sobre a religião dos judeus e tudo mais, Manaus, eu acredito que mesmo morando, você mora em Manaus, né, você deve ter tido que fazer várias pesquisas aí também, a própria relação com a Amazônia, que nós vemos todo aquele encanto que o judá ele vai ter quando ele vai começar a trabalhar navegando pelos rios, a questão da descrição do cenário, até mesmo daquela parte da cidade que estava começando a se construir, né, nas memórias do Abner que nós vemos, então eu queria que você falasse um pouco desse processo de pesquisa do livro. Quando a gente se arrisca a escrever um romance histórico, a gente tem que ter essa essa noção de que o estudo ele é imprescindível, a pesquisa histórica ela é imprescindível. Como eu sempre gostei muito de história, para mim, apesar de trabalhoso, foi também muito prazeroso, não foi um sacrifício, porque eu sempre gostei muito de estudar história, era uma das minhas matérias preferidas na escola. A minha família materna é judia, o meu bisavô veio do Marrocos, então eu cresci ouvindo muito sobre a Amazônia do início do século, aquelas mulheres todas, a minha família materna é muito matriarcal, então todas aquelas mulheres que me encontravam, eu escutava as histórias, e aquilo mexia muito comigo. E uma das primeiras pesquisas que eu fiz foi atrás dos livros do professor Samuel Benchimol, que foi um grande judeu aqui para todos nós do Amazonas e para a Amazônia, um grande estudioso, e que escreveu livros imprescindíveis sobre os marroquinos, sobre a Amazônia, sobre esse período da borracha, então eu li pelo menos uns três livros dele. Eu comecei por aí. Depois eu fui atrás de artigos científicos dos estudantes da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, depois eu fui em busca da Universidade Federal do Pará, depois eu fui para blogs históricos que falam sobre a Manaus antiga, pesquisei fotos, muitas fotos, para saber como era essa parte que eu descrevia do Teatro Amazonas na sua construção. E antes, eu mesma fui ao Marrocos, eu chego lá, mas antes de eu ir ao Marrocos, uma amiga da sinagoga que tinha acabado de chegar do Marrocos, foi antes de mim, me passou todas as fotos que ela tinha dos museus dos marroquinos, onde ela tinha passado e que muito me ajudaram a construir fisicamente as personagens, inclusive para falar do vestido de noiva, das roupas, etc., eu precisava ver. E ela me adiantou esse processo antes de eu mesma pisar em terras marroquinas, ela me fez esse grande favor. Depois eu fiz entrevistas, eu entrevistei a Graça Barbosa, que é filha do J.G. Araújo, que foi um homem muito importante na cidade, que foi um grande comerciante e tinha negócios espalhados pela cidade inteira no início do século XX e eu precisava saber como era esse processo do empresariado naquela época, então eu fui em busca de muita informação. Quando eu me senti segura nas informações desses dados históricos, eu também precisava me sentir segura quanto à paisagem. então eu também fiz passeio, eu mesma turistei pelo Amazonas, sabe? Eu sou muito urbana, então eu tenho um tanto de dificuldade para me jogar, assim, sabe, nos passeios, na floresta, assim, as pessoas às vezes têm a impressão de que a floresta é logo ali, não, não é, as coisas aqui são muito longe, então não é muito fácil a gente se embrenhar na mata, é difícil, continua sendo difícil, claro, a gente tem muito mais acesso hoje do que naquela época, mas ainda não é algo que é aqui do lado. Então eu fiz passeios, né, eu fui até o museu do ciclo da borracha que nós temos aqui próximo, assim, um próximo, leva um tempinho, mais ou menos umas duas horas, e que foi também muito importante, eu tive uma guia maravilhosa que sabia tudo sobre a história e eu saí fotografando e tenho vídeos de todo esse passeio para eu saber como acontecia o corte da seringueira, como é que eles faziam para se tornar a borracha, todo aquele vapor que acabava deixando as pessoas muito doentes porque respirava aquela borracha o dia inteiro, né, então como era a vida daqueles seringueiros, muitos que vieram do Nordeste e não sabiam onde tinha a menor ideia do inferno verde literalmente que os esperava, a convivência com os mosquitos, né, que transmitiam febre amarela, malária, os maus tratos sofridos eram quase que escravizados pelos donos dos seringais, eram jogados no meio da mata, sem absolutamente nenhuma condição de boa vida, se afastar, eram afastados obrigatoriamente da família, iam só homens praticamente e tinha promessa de que um dia iam ver a família, muitos nunca voltaram, então é uma história que, assim, é muito densa, é muito triste e foi muito importante para mim rever esses fatos com essa profundidade que na época da escola a gente não tem acesso, a gente tem uma passagem ali, né, muito branda do que foi essa época, mas eu realmente mergulhei na história e foi muito importante para mim, saber mais a fundo sobre esse período que só foi bom para quem tinha muito dinheiro, porque para quem não tinha foi um caos, né, e já para finalizar o livro, eu tive a necessidade, a oportunidade de viajar para o Marrocos, né, então, assim, para eu fechar a questão paisagística e de sensações que a personagem sim descreve nos seus diários, contando o quanto ela amava as cores marroquinas, os cheiros do Marrocos, a praia que ela tanto amava, as pedras onde ela se sentava, chegou um momento que quando eu tentava descrever isso, não me parecia muito genuíno, e aí nós tínhamos uma viagem marcada que não tinha absolutamente nada a ver com o Marrocos, mas eu consegui encaixar, mudei o roteiro e para poder, inclusive, fazer do mesmo jeito que os marroquinos fizeram para chegar aqui, então, eu atravessei a Espanha de ferry boat e voltei por esse ferry boat para poder, eu queria ver a mesma paisagem da África que eles estavam se afastando, então, eu não quis chegar de avião, não quis chegar de outro jeito, eu quis chegar de navio como eles saíram, né, que era o jeito que os marroquinos saíram para vir para se jogar aqui na Amazônia era sair do Marrocos, chegar geralmente ou na Espanha, mas mais até para Portugal, pegar esse navio ou Itália também e até chegar no Brasil, né, paravam lá no Pará, porque não chegavam direto na Amazônia, então, eu tentei vivenciar o mais próximo possível, óbvio, quase impossível viver tão próximo porque um século me separa de tudo isso, mas eu tentei experimentar o mais próximo possível dessas vivências para que o livro passasse essa verdade que eu acho que eu consegui passar, sabe, na história, na escrita, tanto na voz do Abner, que é o primeiro narrador que aparece, quanto na voz da Cine, que é a protagonista dos diários, né, então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim, eu concordo, você conseguiu passar muito bem, eu acho que nós conseguimos ali realmente imaginar toda aquela cena diante da Cine quando ela está na praia, aquele momento de tristeza que ela tem, mas que, de alguma forma, ela se alegra por estar naquele espaço, então, de fato, é um espaço muito rico, não apenas pela beleza do espaço, mas eu acredito que pelas memórias que ela consegue evocar desse espaço, pelas memórias que ela construiu lá, e da mesma forma, nós temos ali uma desidentificação dela com o Brasil, com essa nova cultura, só que, por outro lado, nós conseguimos ver também a identificação que o Judá tem, né, então, você teve que construir ao mesmo tempo uma desidentificação do espaço e uma identificação do espaço, então, realmente, ali nós temos um duplo ponto de vista muito interessante. E agora, que você já falou um pouco pra gente de como foi esse processo aí de pesquisa histórica, de pesquisa cultural, dessas referências que você trouxe também, da religião, a sua própria visita ao Marrocos, eu queria que você falasse um pouco da construção de uma personagem que, pra mim, foi a personagem que mais me marcou durante a história, eu sou daquelas leitoras que entram na história mesmo, então, eu odeio algum personagem, eu amo outro, então, eu fico com raiva, eu, assim, me emociono, e essa personagem foi a que mais me tocou, eu acredito que talvez seja a que mais toque as mulheres de forma geral, porque ela traz muito dessa nossa vivência, não vou dar spoilers, mas nós começamos o livro meio que com o mod dessa personagem, por que que ela é assim, e depois nós vamos entendendo esse lado dela, e gostando muito dela, pelo menos comigo foi assim, e eu vejo nessa personagem, né, Simi, toda essa questão de o que a sociedade espera da mulher, o que a sociedade espera da maternidade, o quanto essa história da mulher é dura com ela, porque ela já nasce com um destino de certa forma pré-determinado, hoje, é claro, nós temos essa liberdade, mas no tempo em que a história se passa, não havia isso, hoje ainda as coisas são um pouco restritas, então nós podemos imaginar como era naquela época, eu queria que você comentasse um pouco da representatividade que é essa personagem, tanto para nós mulheres, quanto também para as mães, eu não sou mãe, mas eu imagino ali pela essa dor que ela passa, por as vivências que ela traz, toda essa questão, eu queria que você falasse um pouco sobre a Cine. Olha, a Cine, ela foi uma construção longa, porque no conto, ela foi muito pouco explorada, então eu sabia que ela me daria muito trabalho, eu sabia que para eu conseguir dar o tom que eu queria à personagem, eu ia ter que, quando escrevesse, principalmente a parte do diário, que é ela quem conta, eu ia me tornar um pouco Cine naquela hora, eu ia me vestir de Cine para poder tentar explorar ao máximo as emoções todas que eu queria transparecer para os leitores. Eu tenho recebido muita gente, inclusive homens, que foi uma das coisas que me surpreendeu bastante, emocionados com a Cine, porque eu sempre digo que o grande papel da literatura é essa possibilidade de a gente experimentar o lugar do outro sem sair do nosso, Então, é uma oportunidade que a gente tem de experimentar outras vidas, outras vivências, outros destinos, e ainda, depois que fechar a última página do livro, permanecer na nossa própria bolha. Então, assim, por isso que eu acho que a literatura deveria ser tão difundida e deveria ser algo tão obrigatório na vida de todo mundo, porque eu acho que é um belo jeito da gente praticar a alteridade. Então, muitos homens vieram até mim dizer, eu não entendia as queixas de uma mulher até o Leacine. o diário dela, por ser algo que era um confessionário, acabou por poder dizer para as pessoas o que é que se passa muitas vezes na cabeça das mulheres, por mais difícil que seja. Então, eu lembro que eu tive dificuldade para achar como seria a voz narrativa desses personagens. Então, o Terra Úmida, ele teve várias versões antes da oficial, mas eu entendi que assim me precisava ser em formato de diário. Por quê? Porque eu queria que a gente entrasse, o leitor entrasse na cabeça da Cine, não tem outro jeito. Eu não queria que fosse um narrador distanciado, tinha que ser ela. E tinha que ser ela sem vergonha, sem medo, porque a gente não consegue dizer para as pessoas tudo o que se passa dentro da gente, tudo o que a gente pensa, porque às vezes os nossos pensamentos são horrorosos. e a gente tem vergonha do que a gente pensa, porque as pessoas possivelmente vão nos censurar. Então, qual seria a forma da gente ler a Cine sem censura? Tinha que ser através dos diários, então eu consegui encontrar esse tom para ela, deixar o Abner em primeira pessoa para poder construir essa mulher de um jeito, porque como ele na Terra Úmida veio do conto, no conto não havia os diários. Ela era essa mulher amarga, sem dar muito spoiler, mas ela era essa mulher amarga do início da Terra Úmida que a gente fica chateado, com raiva mesmo e querendo entender por que aquela mulher é tão amarga. Teoricamente, a vida dela era perfeita. Teoricamente, ela não tinha razão para ser amarga. O que se lê naquele princípio que o Abner conta sobre aquela mãe é uma mulher como todas as outras, com as suas necessidades atendidas. Ela tinha casa, ela tinha comida, o marido trabalhava, era o provedor, ela tinha aqueles filhos. O que estava faltando para ela para ela ser daquele jeito? E muita gente, à medida que a lendo o livro não esperou terminar e nem chegar nos diários e disse assim, eu estou com muita raiva da Cine. Eu disse assim, não, calma. Calma, você me diz se você vai continuar com raiva da Cine depois. E aí, todas essas pessoas voltaram após o término da leitura para dizer assim, agora eu entendi a Cine. Então, os diários realmente traçam essa mudança e que é lenta porque a Cine começa escrevendo no diário aos 17 anos até a idade dela um pouco mais avançada. Então, a gente vê um arco grande da Cine e a gente vê essa mulher se transformando, essa menina se transformando em mulher. Essa menina que vai tentando ali ir de encontro às imposições patriarcais do tempo e da tradição, da religião, etc. E, ao mesmo tempo em que ela quer continuar sendo tradicional e aí ela aceita, então ela fica numa briga interna, eu continuo, eu não continuo, eu vou de encontro aos mandamentos do meu pai, porque esse pai ele é muito importante, o pai é aquela figura que é a lei, ele é a lei, a lei da família. Então, em vários momentos ela não sabe se ela ama ou se ela odeia aquele pai, e, ao mesmo tempo em que ela tem uma mãe que é uma grande mãe, mas que ela não se identifica, ela vai se identificar com a avó. Então, assim, à medida que eu fui escrevendo, eu fui tentando não deixá-la linear, porque ninguém é. A Cine, da mesma forma que os diários, ela é em partes, eu achei interessante quando uma leitora me disse ela é tão fragmentada quanto os diários que ela escreve, e é isso, né, ela é tão fragmentada quanto os diários, e ela vai e volta muitas vezes, né, então, a Cine, para que ela fosse alguém representativa, e não ficasse anacrônica, porque, afinal de contas, é uma mulher que começa no século XIX, 1800, né, até 1910, teoricamente, ela não conversaria conosco, teoricamente, a gente não ia conseguir se identificar, mas aí, bom, em meio a tanta pesquisa minha mesmo, hoje, para o mestrado, etc., eu vejo que a questão feminina continua a mesma, é óbvio que houve avanço, houve, a gente tem ainda Cines por aí, certamente, acho que alguns países, isso ainda é comum, né, isso é o que ainda acontece, mas, para que houvesse essa identificação com essa mulher nossa, brasileira, a gente sabe o quanto a gente avançou, mas a gente sabe o quanto ainda falta avançar, e que hoje, quando eu estou no meu grupo de amigas, já casadas e mães, quando eu me vejo, eu me vejo fazendo e ouvindo as mesmas reclamações da CINE de 1890 e de 1910, a gente ainda é muito parecido com aquelas famílias, né, ainda existe algo muito enraizado dentro de nós que precisa mudar, nós mesmas, mulheres, precisamos ainda mudar para que essa mudança seja geral, né, porque ela é cômoda para os homens, não vamos achar que são os homens que vão liderar essa mudança, porque é claro que não, para eles está tudo bem, né, nós somos essas pessoas que precisam liderar essa mudança para que ela seja possível para todos, inclusive beneficia os próprios homens, porque também tira uma carga deles, né, que o que se almeja, né, o que se grita hoje o tempo inteiro é pela paridade, é pela igualdade, não é a briga, né, não é a briga, então, acaba que é impossível a gente não se identificar com a CINE, não tem como alguém que tem filhos não se identificar com as queixas que a CINE tinha, né, a falta de ajuda, a sobrecarga mental, a sobrecarga física, né, as obrigações de, mesmo cansada, ainda satisfazer o marido, são as mesmas coisas que se ouve das mulheres de hoje, né, então, assim, não tem como não se identificar, é, eu acho que eu fui construindo a CINE dos diálogos que eu passei minha vida inteira escutando das mulheres da minha família, das mulheres à minha volta, das mulheres com quem trabalhei, das mulheres que me ajudaram com os meus filhos, que ajudaram na minha casa, que ajudaram na casa da minha mãe, eu fiz um mergulho na minha memória, quais eram as queixas que essas mulheres todas tinham, independentemente da classe social, as mesmas, algumas, óbvio, quanto mais baixa a classe social, mais difícil é, sem a menor dúvida, mas a base da questão acabava a mesma, né, a gente queria igualdade e a gente se sentia sobrecarregada, então, acho que é por isso que a CINE, apesar de ser uma mulher do século XIX, ela ainda é muito atual, né, então, acho que isso mexeu muito com as leitoras, assim, eu tenho recebido muito feedback mesmo, isso me deixa muito contente dessa representatividade, dizer assim, a CINE representa as mulheres de hoje ainda, né, eu não sei se eu celebro ou se eu digo sinto muito, né, mas eu prefiro celebrar no sentido que seja pra acordar, né, que seja pra despertar e pra criar essa vontade, essa reflexão em todas nós e em todos nós. Até mesmo as mulheres às vezes não se dão conta de onde vem esse cansaço, de por que que ela não está feliz com essa maternidade, se é algo entre aspas natural, né, então é algo que não é questionado, será mesmo que eu quero ser mãe ou não, ali no caso da CINE nós vemos que no início ela não queria, isso foi posto pra ela, né, e é muito interessante essa questão de como você consegue a partir de um olhar individual, porque nós acompanhamos a história da CINE, trazer essa questão que é coletiva, que vai de certa forma abranger a maioria das mulheres, não todas, como você mencionou, que tem recebido vários relatos, e é muito interessante porque às vezes nós mulheres vemos outras mulheres apenas como essa primeira parte da CINE, a gente não chega a, mesmo sendo mulheres, entender essa parte do diário, digamos assim, por que que a CINE é daquele jeito, por que que ela tem essa amargura, será que essa amargura que algumas pessoas tem é por acaso, e ali no caso da CINE nós vemos que não é, e tendo em vista que algumas mulheres ainda não enxergam isso, imagina os homens, né, então é muito interessante esse diálogo que você trouxe pra literatura, justamente até porque você vai ter leitores ali também que vão ser homens, é claro, o livro é um livro ali que também tem o Abner, também tem esse ponto de vista masculino, judaio e tudo mais, e é muito interessante que os homens tenham essa consciência também, então eu acho muito rica a forma como você trouxe ela, porque nós conseguimos ver além dela, né, nós conseguimos ver toda essa história, toda essa tradição que perpassa aquela personagem, e já nesse sentido ali, já dialogando com isso, com essa questão da maternidade, com essa questão da mulher, nós vemos ali também a questão do homem, né, de certa forma, embora a questão da mulher seja mais forte no livro, nós também vemos essa questão do homem, e ali como você mencionou já hoje, essa questão da fragmentação, que a tua literatura é uma literatura muito humana, muito humanizada, porque ela nos mostra esses personagens fragmentados, né, então não tem mais essa coisa daquele vilão de novela das nove, ou daquela mocinha, ou da bruxa má, nós vemos essa sim que ela vai de vilão à mocinha em algumas páginas, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do homem na tua escrita, se esse judá, principalmente, que é o marido da Cime, se ele está mais próximo desse vilão aí, ou se nós podemos pensar ele como um homem ali, simplesmente seguindo as regras do seu tempo, e até essa mesma questão do pai da Cime, né, porque ele acreditava estar fazendo o melhor pra filha dele, por outro lado, ele era o grande vilão da filha dele, então eu queria que você comentasse como foi construir também esse personagem masculino, tendo em vista que ali nós vimos que a vivência feminina é próxima de você, a maternidade, a questão das conversas que você teve com mulheres próximas, mas eu imagino que deve ter sido um pouco mais complicado construir um personagem masculino, então também queria que você falasse essa construção. É, o Abner, ele foi um grande desafio pra mim, porque uma coisa são poucas páginas de um ponto, outra coisa é você prolongar essa escrita e conseguir sustentar uma voz que pra mim ainda não era, digamos, comum eu escrever, então escrever no lugar do homem, dar esse tom foi um grande desafio que eu me impus, eram três homens, quatro, na verdade, muito diferentes, né, o Isaac tem uma personalidade que é o irmão mais novo, o Abner, que é o protagonista narrador da primeira parte, é completamente diferente, o Judá, né, tem outras características e o pai tem mais outras características. O pai da Sim, eu acho que talvez tenha sido mais fácil, digamos assim, porque ele era a regra, né, naquela época, pra quem é religioso, principalmente judeus, né, da mesma forma que talvez seja no islamismo, a tradição, ela comanda a vida familiar, então, assim, os papéis são muito determinados, são rotulados, são caixinhas, o pai é isso, você nasce homem, você tem esse papel a cumprir na sua vida, então, o pai da Simi, ele era o que se esperava que ele fosse, né, era um homem muito correto, muito honesto, amava a sua esposa, amava suas filhas, queria o melhor para suas filhas, mas ele era tradicional e a religião, Deus estava acima de qualquer coisa, né, então, assim, os mandamentos religiosos comandavam a vida dele, então, assim, ai de quem sair disso, né, porque foi o que ele aprendeu como o correto, né, então, acho que o pai da Simi, ele não me, ele não me demandou tanto, porque essa figura do judeu, ela é mais fácil até de você, inclusive, assistir em filmes, em lerem livros, porque é o patriarca, né, o judá, o judá, eu queria, eu queria justamente essa, essa, essa vilania que não é exatamente uma vilania, eu acho ele muito humano acima de tudo, porque, ele já era um tanto à frente, né, do pai dela, porque ele até pensou, ele até pensou em ser diferente, em deixar a tradição um tanto de lado, e deixar assim, ele seguiu os sonhos, mas aí, né, aí ele foi pego pela tradição de novo, e pela, pelo machismo, talvez, e voltou atrás, e como ele chega na, na, na Amazônia, no Amazonas, e ele fica completamente hipnotizado pela floresta, e por tudo que aquela, ele é aquele homem aventureiro, ele nada mais, nada mais foi, se não a natureza é que a gente diz que aos homens pertence, né, ele foi aquele que se jogou no mundo, aquele que tem a liberdade, porque o que eu quis passar é que, assim, a liberdade pertence aos homens, eles escolhem o que querem fazer, o Judá é o símbolo disso, ele escolhe, ele, ele, ele tinha sido colocado para ir para o Amazonas com a família por uma razão, de repente, ele chegou lá, ele viu outra coisa, ele disse, não, mas eu não quero mais isso aqui, eu quero, quer dizer, ao homem, as oportunidades aparecem e eles vão agarrando se quiserem, e quem quiser, ele se dá junto, então, assim, ele é vilão, mas ele não é exatamente o vilão, ele é o que ele é para ser, ele é um homem como todos os homens a gente vê hoje em dia, você não vê, pelo menos, não vê com, assim, comumente, talvez já exista alguma mudança acontecendo, você não vê normalmente os homens parando para pensar, nos filhos se vão ou não mudar de emprego, se vão ou não aceitar um cargo fora da sociedade, se vão, eles não param para pensar, é muito difícil, a não ser que esse pai seja um pai solo e que está com os filhos, etc, mas, normalmente, o que se tem são homens que dizem eu vou, e o Judá foi esse homem, então, eu não diria que ele é vilão, eu digo que ele é um desavisado, se eu digo que ele é um cara que nunca parou para pensar se não em si mesmo, ele é egoísta, a vida dele está bem, então, assim, a minha rainha está ótima, a minha rainha está em casa me esperando, e eu estou aqui desbravando essa mata e escutando esses ribeirinhos me contarem histórias fantásticas, entendeu? Então, ele é o homem na história, realmente, né? O Abner, que é o protagonista, ele, apesar de ser homem, ele tem muito da mãe, né? Ele tem muito da Cime, a gente vê a Cime em vários momentos, de um outro jeito, de uma outra forma, mas a gente enxerga muito da Cime no Abner. Às vezes, talvez até por enxergar tanto da Cime que a gente veja por que que eles, né, acabavam se bicando tanto, né? Aquele velho ditado dos bicudos não se beijam, então, eles eram tão parecidos que acabavam não se entendendo, né? E, mas, não vou dar spoiler, mas existe um resgate nessa história, né? O Abner tem uma virada, então, isso que eu acho que é interessante. eu acho que ele se constrói muito como esse personagem de filho mesmo, porque ele acaba sendo diferente desse pai, talvez justamente por ele ter essa consciência de quanto esse pai é egoísta, não somente em relação à mãe dele, né? Mas aí, no final, sobre ele, e teve três grandes momentos, assim, que eu fiquei indignada com o Judá, porque a gente já fica com ódio e se coloca nessa produção da Cime, né? Eu acredito que quando a gente está lendo, a gente pode não se colocar ali no sapato, digamos assim, de todos os personagens, mas a gente sempre acaba achando no mínimo um que a gente se coloca na posição dele. E eu acho que ali, talvez, a mulher mais forte da história seja mesmo assim, então, talvez seja aquela pessoa de quem nós imaginamos a nossa pessoa ali, né? Então, logo no início da história, nós temos ali esse Judá que diz pra ela que, não, tudo bem, talvez eu possa esperar você ir estudar pra essa professora e depois a gente se casa e daí você já começa a gostar de se ajudar, né? Mas depois ele vai e fala pro pai dela outra coisa, então, já fica aquele ódio e depois também na chegada dele no Brasil, ele tinha prometido que ia trabalhar com aquele familiar e tudo mais, tinha prometido uma vida pra ela, né? Então, ela acredita nele e mais uma vez ele vai e muda. Então, nós vemos que ele não é uma pessoa ali de palavras, né? E a gente tem uma ideia de que, às vezes, os homens de família tradicionais daquela época, eles tinham essa palavra firme, só que não é bem assim. Eu acho que ele mostra muito essa questão aí que você falou de, às vezes, soa como uma vilania, mas anda mais é do que um humano, né? Que é uma pessoa mutável. E, é claro, a vez que dá mais raiva é no final. mas ainda podemos soltar, aí as pessoas vão ter que ler. A gente não pode falar, mas ele é o recorde de mensagens recebidas sem a menor... Do tipo, como assim? É que ele pode ser isso. Não, foi chegando no final, assim, eu pensei, não, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. E ele fez. E ele fez. E ele fez. E eu acho que ficou muito bem construído, porque o personagem, ele estava, o personagem do Abner, ele estava tão cego diante das confusões, das perturbações dele, que ele não conseguiu ver o que se passava ao redor dos seus próprios familiares, né? E eu acredito que esse Abner, ele é uma figura muito ressentida, dá a entender que ele guarda muito remorso. E eu acredito que esse remorso se constrói justamente na parte que ele tem esse contato com o diário, né? Que é essa parte que ele vê que ele passou a vida inteira achando que a mãe dele era uma pessoa, enquanto, na verdade, ela era uma pessoa totalmente diferente. E essa pessoa diferente que ele não chegou a conhecer era uma pessoa que se parecia muito com ele. Então, eu acho que dá essa impressão de que ele passa a conviver com essa culpa de ter julgado a mãe dele de uma forma diferente. E eu achei, assim, muito legal a edição. Você vê que eu já marquei várias coisas. Mas acho que a gente também tem comentado sobre essa edição, que foi muito legal, essa divisória que eles fizeram, né? De uma primeira parte com aquelas folhas amarelinhas normais e depois essa segunda parte que é diferente que mostra esse diário, essa questão. Eu achei muito interessante também. Eu acho que a materialidade era importante ser passada para vocês, leitores. Não era justo que a parte do diário tivesse a mesma página e a mesma letra, a mesma configuração. Eu acho que tinha que haver essa mudança porque a gente entra, né? É realmente a abertura dos diários é como se o leitor e o Abner e o Isaac estivessem lendo juntos, né? Então, a partir do momento que o Abner abre os diários da mãe e se depara com aqueles diários, o leitor também vai se deparar com aqueles diários e vai mergulhar na história junto com o Abner. Então, a Penaluxi foi muito bacana de ter topado construir esse livro do jeitinho que eu imaginava, sabe? Porque quando eu terminei o livro, eu sabia que a parte gráfica também fazia parte do livro, sabe? Não dava para ser um livro comum. Então, a capa foi muito bem pensada e eles toparam porque a partir da foto de uma obra que eu tenho na minha casa que é de um pôr do sol do Rio Negro. Então, assim, nada foi escolhido por acaso, sabe? Foi um trabalho que demandou muito pensar, mas também parceria da editora que mergulhou no meu sonho, né? Então, o Tonho e o Wilson foram fundamentais nesse processo de tornar o livro de verdade, né? E é muito bom quando a gente vê o resultado, ele fica até acima daquilo que nem eu esperava, você sabe? Quando eu peguei o livro a primeira vez, eu tenho até anotado no meu próprio livro, ele chegou nas minhas mãos já 6 de abril de 2021. Então, assim, foi uma emoção sem igual, porque já eram três anos e meio esperando esse livro nascer, né? Então, quando você o vê materialmente e do jeito que você imaginou e um pouco além, é muito bom e eu acho que era necessária essa mudança de textura, de cor, de página para que o leitor tivesse essa mesma sensação que eu queria passar, que é dar agora eu vou entrar no outro mundo, numa outra época, né? É um marcador que eu achei importante. Isso, exatamente, um portal. É muito bom isso que você colocou da editora, porque eu já trouxe várias desenhas aqui no canal, eu acho que eu já li mais de 10 livros da editora e eu pude conhecer uma escrita nacional que eu ainda não conhecia, uma escrita contemporânea, autores que estão lançando às vezes o seu primeiro, às vezes o seu segundo, terceiro livro, e que tem uma escrita assim de qualidade indiscutível, né? No ano passado, eu leio muita coisa e no ano passado eu coloquei dois livros ali na minha lista de 10 melhores leituras do ano, inclusive Terra Úmida estava na lista, no vídeo ali. Então, entrou também A Lua no Terreiro, que foi mais um livro aí editado pela Pena Lux, que é nacional também, da Maria Dolores, e entrou Terra Úmida. Então, dois livros da editora Pena Lux e duas autoras mulheres contemporâneas. Então, acho que é muito interessante isso também da questão de ler a mulheres, porque eu gosto muito de livros clássicos, mas se a gente olha para o cânone, o que nós vemos? Homens brancos de classe alta. Então, a escrita contemporânea tem mudado muito isso e eu acho que a editora Pena Lux hoje em dia é uma das editoras que mais contribui com isso no país, né? Demais. E nós temos aí grandes editoras brasileiras, mas que não olham para a produção brasileira, né? Então, acho que é muito interessante uma editora brasileira que produz essa literatura brasileira também. E agora, já que nós estávamos falando desse diário, já vou emendar aí duas perguntas seguidas que eu acho que elas conversam muito bem. A primeira pergunta, em relação mais pessoal para você, como foi ali essa escrita separada do Abder e da Cime? Porque você teve ali que, de maneira bem simples, dizendo assim, rusticamente, interpretar dois personagens, no mínimo, né? De maneira mais forte. Então, você escrevia, você escreveu toda a primeira parte do Abder e daí depois você pensou, agora eu vou escrever a Cime? Ou você escreveu assim ao mesmo tempo, um e depois ia para o outro? Teve um processo lineário ou foi fragmentado aí? foi tão fragmentado quanto a Cime e quanto o livro. Porque o que acontece? A Cime me demandava entrar em contato com emoções muito pesadas, muito pesadas. Então, às vezes, eu não conseguia continuar a Cime. Eu precisava me afastar. Por exemplo, tem uma parte que a gente vai falar sobre rituais do velório e da morte de alguém, de um judeu. E para eu descrever isso, eu tive que entrar em contato com as minhas próprias memórias. Porque a minha avó foi alguém que faleceu, era judia, então foi nos moldes judaicos. E eu, junto com a minha irmã e as outras mulheres da comunidade responsáveis por isso, lavamos o corpo dela. Então, na hora de eu descrever a morte, para mim, foi muito difícil. Então, foram dias para eu terminar algo que não era das páginas maiores. Não era, não me demandava tanta página, mas me demandava muita emoção. Então, eu ia e voltava em certos momentos naquela página. Hoje dá. Aí eu ia, 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 e quando eu me sentia muito afundada, eu parava. Parava porque eu já não estava tão bem, aí eu ia para outro pedaço ou eu não ia mais para nada. Quando eu tinha que escrever assim, já nos diários, sendo ela mesma, já ainda nova, etc., e com aquela confusão de maternidade, de sentimentos, se ama, se ama, se eu dei, para mim, foi muito difícil porque eu também já era mãe de dois. E era muito difícil eu me, digamos, me carregar de sentimentos pesados e negativos para descrever aquilo. Às vezes, eu voltava muito pesada e amarga para a minha própria casa. E, às vezes, eu não conseguia sair do personagem. Então, eu digo assim, que o meu marido teve que lidar com uma mulher que tinha dias que estava insuportável, provavelmente, porque eu vinha violenta, né? Eu dormia assim, sabe? E aí eu tinha que me afastar um pouco para poder me recuperar emocionalmente e aí eu me jogava mais no ar, né? Que, apesar de ter essa, digamos, ter umas sensações mais pesadas, ser uma pessoa que está ali refletindo sobre a vida, etc., mas eu não me confundia com ele, entendeu? Eu me mantinha afastada. Mas, assim, era impossível não me confundir porque ela é mulher, né? Então, e ela ali estava... Mãe, né? Experimentando a maternidade. E aí, eu tomei emprestada certas emoções, emprestada certas emoções dela até para sair em poemas que foram para ela, porque existem partes do diário que ela não escreve normalmente. Ela joga aquela página em poema, né? Foi uma outra forma que ela tentou dizer as coisas, porque eu gosto de dizer que, às vezes, só a poesia dá conta de certas emoções. Então, ela não conseguia escrever, né? Como uma página normal, ela jogava ali um poema. Então, ela me emprestava as emoções dela para eu colocar aqueles poemas para fora. Então, não dava para ser linear. Eu não conseguia escrever muitas páginas dos diários da Cine, por exemplo. Eu conseguia escrever assim, no início, quando ela era muito nova. Aí, rendia. Rendia bem. Até porque eu não queria perder o tom da adolescência, que era difícil, né? É um tom mais doce, é um tom imaturo. É uma coisa assim, meio boba, né? Então, eu não queria perder esse tom. Aí, eu caminhava. Mas, quando ela amadureceu, e que aí eu já me confundia na idade com ela e com as sensações, aí eu ia e voltava. Ia e voltava, e aí eu corria para o Abner. E, nesse meio tempo, escrevia outros livros, porque, como eu passei três anos e meio em Terra Úmida, às vezes, eu tinha necessidade de escrever sobre o mundo atual. Eu não aguentava mais me preocupar com o vocabulário de 1900, porque uma das dificuldades de você escrever um livro histórico é você não ser anacrônico no vocabulário, é você ficar pensando se aquela palavra, se aquele adjetivo seria usado naquela época. Isso foi muito, muito difícil. Então, assim, eu tinha que esquecer o que eu falo agora, as gírias, etc., para escrever Terra Úmida. Aqui em Manaus, a gente usa bastante a segunda pessoa e a minha avó, minha família toda sempre usou e muito corretamente e no início do século ainda mais, chegou ao ponto que eu queria escrever o agora, porque eu estava o tempo inteiro muito atenta em relação ao vocabulário para não confundir o que a gente fala hoje de gíria para o que jamais seria falado em 1910. Então, acabou que eu senti necessidade de escrever outras coisas paralelas à Terra Úmida, até porque Terra Úmida me demandava muita dedicação e nisso saiu um livro de poesia, o meu primeiro eu estreiei na poesia durante a escrita de Terra Úmida e aí saiu em 2018 A Língua Quem Laça também fere que saiu pela editora Patuá e foi muito bacana, foi um processo bem gostoso de dedicação e de uma experimentação de escrita que eu achava que eu não tinha e começou muito sem querer e acabou dando certo também escrevi acho que foi em 2019 foi em 2019 saiu Quem Chamarei de Lá que é um romance super contemporâneo que saiu em e-book e aí quando foi no final de 2019 não no final de 2020 porque agora a gente ficou de parte da pandemia eu fico meio perdida no tempo mas quando foi em 2020 uma editora gostou muito do livro e essa editora só trabalha com o PNLD que é o plano nacional dos livros didáticos e queria transformar esse e-book num projeto para o PNLD 2021-2022 e aí eu aceitei tirei o e-book ele não existe mais ele não circula mais e tive a grata surpresa esse ano de que o livro foi aprovado pelo PNLD dentro ele estará nas escolas a partir talvez no segundo semestre de 2022 ou início de 2023 mas eu acho que ainda nesse ano e é um livro que também fala muito sobre a mulher porque a protagonista é uma menina que faz o arco dos 22 aos 30 anos e ela ela conversa muito mais com agora do que o Terra Úmida e eu tive que fazer umas adaptações para poder transformá-lo para o ensino médio então tinham partes um pouco mais acima do tom para a faixa etária mas eu acho que eu queria tanto chegar nas escolas que eu não me importei em mexer no original porque eu acho que chegar nas escolas é algo fantástico eu já tinha feito um trabalho pequeno aqui em Manaus é aí que começam muitos leitores exatamente eu comecei aqui colocando um dos meus livros infantis como paradidático de sete ou oito escolas então fiz muita contação tive bate-papos incríveis com os alunos participei de mostra de poesia então as escolas sempre tiveram muito presentes na minha vida então quando eu soube do PNLD aprovado eu fiquei felicíssima e torço que quem chamarei de lá seja escolhido aí pelas escolas de todo o Brasil porque ele tem um pouco do Amazonas um pouco de São Paulo e um pouco do interior do Amazonas e do interior de São Paulo então eu fiz aí quatro ambientes bem interessantes e bem legais eu espero que seja um projeto que dê certo e aí eu fui fazendo projetos paralelos enquanto Terra Úmida não nascia até que 2020 por causa da pandemia além de eu trabalhar em Quem Chamarei de Lá que eu estava justamente aproveitando a pandemia para ajeitar e mexer no original e eram idas e vindas muitas com a editora eu trabalhei até abril no Terra Úmida para prepará-lo para o concurso de Manaus o prêmio literário de Manaus de 2020 então 1º de maio no auge da pandemia fui lá toda emparamentada entregar meu original completamente sem saber o que ia acontecer o mundo estava numa incógnita tão grande que sei lá o que aconteceria mas no dia acho que foi 26 de outubro alguma coisa assim de 2020 eu recebi o resultado de que ele tinha sido o vencedor do prêmio como melhor romance regional então aí eu fiquei felicíssima foram dois trabalhos dentro de uma realidade absurda que nós vivemos em 2020 mas isso me tirou da loucura o trabalho era tanto que eu conseguia escapar daquela realidade distópica que fomos obrigados nós todos a experimentar e então a literatura uma vez mais me salvou eu diria e eu pude me dedicar em 2020 a esses dois romances e que tem me trazido muita alegria desde então legal muito interessante essa história parabéns pelo livro que eu assisti nas escolas porque com certeza as escolas são uma grande entrada para novos leitores eu mesma comecei a ler ali com a coleção vagalume que era justamente uma coleção direcionada ali aos estudantes das escolas então acredito que teremos muitos leitores e que esse seu livro como você disse foi adaptado para um público mais jovem mas provavelmente se gostarem da sua escrita com certeza procurarão você tanto pelas redes quanto também outros livros e chegarão ao romance Terra Úmida Terra Úmida que eu também pretendo tentá-lo colocar no PNL de futuramente que acho que é possível nem que seja para o último ano do ensino médio exclusivamente para o terceiro ano eu nem sei se o nome ainda é assim mas eu acho que é terceira série não sei mais não sei também já mas o último ano do ensino médio eu acho que os jovens de 16, 17 anos já estão totalmente aptos a lerem Terra Úmida então vou procurar fazer esse trabalho também com ele eu acho que seria muito interessante mesmo porque eu acredito que hoje em dia muitas jovens meninas elas não têm essa noção às vezes do que a gente tem hoje de oportunidade de possibilidade em comparação ao que a gente não tinha antes enquanto mulheres então muitos jovens hoje não entendem a importância do feminismo não entendem que muitas mulheres ali tiveram que sofrer muita coisa para que nós pudéssemos ter os poucos direitos que nós temos hoje então realmente é um livro que talvez pudesse ajudar muito as mulheres a terem esse olhar até mesmo os homens ali como a gente já comentou e indo para as nossas últimas perguntas ainda tenho duas perguntinhas uma delas é mais uma curiosidade minha enquanto leitura porque eu também sou da área da teoria literária então assim como você também trabalha ali com essas pesquisas mais assim teóricas mesmo então o meu mestrado também foi na área de literatura e aí eu penso muito em algo que o Edgar Allan Poe falou nessa questão de que alguns escritores eles deixam a história ser construída eles começam a escrever uma história e vão escrevendo deixando ela meio que levar e a história vai se construindo vai se dando forma e outros escritores por sua vez eles já tem a história assim começo meio e fim não digo assim detalhadamente né mas assim eu digo os eventos principais da trama de início meio e fim e aí eu fiquei pensando em qual das duas visões que você se encaixaria até porque o teu final foi muito surpreendente então sobretudo quando eu vejo esses finais ali surpreendentes me bate essa curiosidade será que desde o início ela foi construída já entrego que não o que acontece é assim havia um projeto até para que eu não me perdesse demais porque às vezes você durante a escrita não é que a história caminha sozinha mas às vezes vai indo para um lugar que você não tinha planejado então eu fiz eu tenho o caderno de Terra Úmida onde principalmente eu fiz a parte temporal para eu não me perder no tempo que era uma coisa muito importante porque eram muitas idas e vindas de uma época muito distante da nossa então eu precisava ali não me perder quando ela tinha nascido quando ela tinha casado quando ela era muito eu precisava ser muito correta nisso então a linha temporal para mim era fundamental eu ia e voltava naquele caderno muitas e muitas vezes e nesse caderno mais do que digamos o começo meio e fim eu tinha ali um roteiro de trama ah vai ser sobre uma família de marroquinos que vem para o Amazonas essa parte bem geralzona e eu anotava muito frases que eu pensava às vezes aleatoriamente então tem muita coisa no meu celular que depois eu transferia para o caderno ah essa frase é a cara do Agnes essa frase é a cara do Judá essa frase é a cara da sim então tem muitas coisas soltas nesse sentido tem pesquisa dos nomes e dos sobrenomes das famílias agora eu não me preocupava em ter assim certo o começo o meio e o fim então na verdade tiveram três finais né até para chegar nesse último foi meio que um empurrão que a última editora deu assim do tipo mas por que não sabe por que não ousar vamos sair da margem de segurança vai e aí eu fui e ainda bem que fui porque tenho sido muito bem recebido às vezes eu tendo a ser mais segura né em tudo na vida né quem gosta da segurança tem medo de se jogar no precipício né então assim que bom que ela me deu essa sacudida disse não vai pode ir pode ir que dá certo e foi e foi maravilhoso então assim foi uma terceira tentativa que eu entreguei meio que assim pega vai porque senão vou mudar sabe mas depois eu mesma fiquei muito apaixonada e quando o livro veio se teve algo que eu reli foi a última parte que é quando o Abner volta e eu chorei assim eu mesma me emocionei até porque é como se ali quando eu terminei a última parte do Abner era tipo nossa foi o alívio do tipo eu concluí o trabalho assim era isso que era para ser dito ao mesmo tempo que muita gente me pergunta vai ter continuação acredito que talvez tem sim porque tem outras vozes que estão aqui na minha cabeça porque o Abner tem ainda o que dizer de uma outra forma uma outra época eu acho que ele tem muito do Amazonas para ser contado e ele ainda viveu muito além então possivelmente eu não diria eu não sei dizer vai ter uma continuação do Terramida exatamente mas eu acho que é possível é possível tem algumas histórias aí permeando na minha cabeça que vai me demandar um tempo por causa da pesquisa histórica mas assim quando eu li a parte final eu fiquei muito satisfeita foi uma satisfação alívio tipo concluir o trabalho eu realizei o que eu tinha para realizar nessa obra ela pode ir para o leitor que inclusive é um momento difícil de você dar tchau à obra eu fiquei órfão eu luto eu sofri pelo término da escrita de Terra Úmida porque eu já estava muito familiarizada com aquela rotina de escrita com aqueles personagens todos se tornaram a minha família então eu senti saudades deles de conviver com aquelas pessoas que para mim se tornaram reais que é o que acontece quando a gente lê um livro que a gente gosta muito aquelas pessoas que elas façam habitar às vezes se pega pensando na história naquelas pessoas então foi muito difícil me separar de Terra Úmida mas foi necessário também para que ele agora faça o caminho dele hoje em dia eu digo ele não é mais meu ele está aí no mundo e às vezes vem interpretações dos leitores que eu não tinha parado para pensar isso é muito maravilhoso sabe assim ver o que o Terra Úmida tem causado nas pessoas de um jeito que eu não estava esperando e nem parei para pensar porque a gente enquanto escritor eu pelo menos vou falar aqui por mim eu não escrevo pensando em como vocês vão receber não fico pensando eu vou escrever assim porque eu quero que seja aceito ou lido não eu escrevi e é muito legal receber o feedback diverso assim sabe nossa a pessoa pensou nisso eu nem tinha parado para pensar isso é muito legal porque o livro ganha uma outra vida né é como se houvesse uma continuidade de escrita agora são os leitores que escrevem o Terra Úmida isso é muito bonito então fiquei muito satisfeita com a conclusão dele eu gostei muito desse final porque é um final daquele que realmente mexe com o leitor porque faz você odiar um personagem que faz você ficar morrendo de pena do outro e você se sente desolado com aquele personagem que vê que tudo mudou à sua volta menos ele e até ali eu pensei nessa questão de que ele passou por um trauma que ele imaginou que também seria o trauma do pai dele e do irmão dele porque era uma pessoa que fazia parte do círculo só que as outras pessoas não sofreram a questão do luto do mesmo jeito que ele e aí a gente tem duas vezes ali pelo menos que aparece muito forte essa questão do luto que é quando eles vão preparar para o velório que tem toda essa descrição e ali também nessa parte do final nós vemos ali que o luto ele é muito subjetivo porque o pai dele tocou a vida o irmão dele tocou a vida mesmo depois de dois anos mas ele ficou empacado nessa história ele fica cada vez mais sobrecarregado isso é muito humano essa questão das diferenças de que o que é certo e o que é errado no sentido porque o pai ficou acabado desolado no início mas quando deu tempo que ele achou que era suficiente vida que segue o irmão também teve contato com os diários soube quem era mãe de verdade tá bom beleza que bom que então ela não era essa pessoa amarga à toa e vamos seguir a vida e pro Abner foi completamente diferente o luto e isso é o que acontece entre a gente às vezes a gente né se se dói porque alguém que tá experimentando a mesma perda que a gente não sofre que nem a gente a gente fica cobrando essa pessoa mas gente não dá pra você achar que as pessoas são iguais a você sofrem igual a você pensam como você vão agir como você aliás uma das melhores coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo e com muitos anos de terapia que fiz é que a gente é que se magoa e se permite magoar não é o outro é verdade né a gente que remoe a gente que torna aquilo algo que vira um rancor dentro da gente então é preciso respeitar o jeito de ser de cada um né o Abner não era melhor porque sofreu mais talvez mais esperto foi o Isaac o irmão caçula que sofreu o que tinha que sofrer e continuou a vida sabe porque nada mais certo na vida do que a morte a morte faz parte da vida estão imprevaçadas então assim só nos resta aceitar né não tem o que fazer só nos resta aceitar só que o Abner sofria de outros problemas pra aceitação dele não tinha como ser tão rápida como foi a do Isaac porque ele tinha muita mágoa ali pra resolver né e parece que os diários ajudaram nesse sentido então ele precisava de mais tempo eu acho que esse tempo é muito individual cada um tem o seu pra tudo na vida né então tem gente que gosta de experimentar a dor e mergulhar na dor tem gente que quer fingir que a bunda existe passa por cima então as pessoas são muito múltiplas né muito variadas e isso é o que eu acho a mágica do ser humano é exatamente essa a gente ser tão diferente do outro agora um comentário que eu queria fazer de maneira mais subjetiva para não dar spoilers né só pra finalizar essa parte do do final que nós estávamos comentando sem spoilers é que eu gosto muito desses finais como o seu em que a gente sabe tudo o que aconteceu está ali claro fechadinho mas aí ficam algumas teorias como eu já mencionei ali já hoje falando da mãe do Abner né que nós podemos levantar algumas teorias ali sobre ela é claro que você na hora de escrever pensou uma coisa mas a gente lendo pode acabar né trazendo algumas novas significações então eu acho que você acertou muito nesse final e encaminhando ali para a última pergunta na verdade não é bem uma pergunta mas eu gostaria que você deixasse algumas dicas para os escritores iniciantes aí que eu acredito que como aqui o canal ele é composto aí 100% por leitores né alguns leem mais outros leem menos mas tenho certeza que independente aí da frequência ou do gênero preferido de cada um uma hora ou outra na nossa vida a gente já pensou em escrever alguma coisa seja crônica conto poema romance ou no meu caso escreva ali coisas acadêmicas então todo mundo tem que lidar um pouco com a escrita quando se é leitor né nem que seja às vezes o nosso próprio caderninho e eu queria que você desse uma dica para essa galera que pensa em publicar que pensa em se profissionalizar com a escrita o que você diria para a Miriam que estava começando a escrever aí anos atrás olha bom em primeiro lugar não existe escritor sem ser antes um excelente leitor é impossível a gente escrever sem ler não dá a gente precisa estar robusto de literatura para escrever literatura e às vezes é necessário que a gente se jogue na leitura de coisas inclusive que não são exatamente o gênero que a gente vai escrever porque para que a literatura se torne mais densa a sua escrita se torne mais densa seus personagens se tornem mais complexos isso eu aprendi muito nas oficinas de escrita que fiz você também ler psicologia filosofia sociologia porque você precisa do material humano para construir os personagens se você ficar só na literatura na ficção não sei se a gente consegue escrever um personagem tão complexo e tão humano então as leituras de textos freudianos lacanianos tudo isso me ajuda muito sabe e quanto mais leio agora por causa do mestrado quanto mais leio teoria mais criação vai aparecendo na minha cabeça e era um receio que eu tinha antes de entrar para o mestrado é de que isso fosse atrapalhar minha escrita de ficção e de jeito nenhum quanto mais eu me cerco de teoria mais eu me sinto capaz de escrever ficção então assim eu acho que a regra número um para o escritor do que quer que seja do poeta do escritor de crônica ficção científica não importa é ler ler você pode ficar sem escrever mas sem ler não dá é impossível e eu acho que para mim foi muito boa a experiência de participar de oficinas de escrita criativa porque primeiro pelo networking que você faz sabe eu acho que é importante você entrar no meio de caráter para que você comece a fazer seus grupinhos mesmo e que você tenha troca com os seus colegas do seu trabalho da sua escrita porque chega um momento que você está trabalhando e que você quer mostrar para alguém não adianta você mostrar para sua mãe para o seu pai não dá tem que ser para alguém que seja do meio e se ainda não dá para pagar para alguém profissional etc esse grupo esse grupo literário que a gente forma nas oficinas ele é muito bom para isso eu troco com essas pessoas que se tornaram grandes amigos até hoje e isso é desde sempre se a gente vai ali para a semana de 22 que estamos no meio do centenário da semana da arte moderna aquele grupo era incrível gente Clarice Lispector trocava cartas com Fernando Sabino então assim não existe o não compartilhar é impossível então eu acho que hoje um ótimo jeito são as oficinas são muitas a gente sabe que com a pandemia inclusive isso se proliferou enormemente inclusive na parte online tem de todos os jeitos e eu acho que você pesquisar uma que seja no formato que é interessante para você que você pesquise sobre quem são os professores se são pessoas bacanas sérias com um know-how com um bom currículo eu acho que vale muito a pena acho que vale muito a pena pelo coleguismo para você descer um pouco do pedestal de achar que o que você escreve é incrível porque às vezes acontece a gente acha que está nossa uau e aí alguém precisa te colocar na real sabe olha sinto muito não está bom aqui esse caminho que você está tomando não é legal acho que você precisa até os apontamentos de leitura ah olha eu acho que você escreve ali nessa linha então seria interessante se você lesse fulano cicrano beltrano esse norte que as oficinas de escrita tem dado assim me deram são de suma importância sabe então acho que são essas duas dicas legais assim que eu tenho para dar é ler 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 muito ler muito e ler vários gêneros não se prender só a ficção e se puder frequentar oficinas e começar a fazer as suas pontes literárias porque isso é muito importante as portas vão se abrindo aos poucos e quando se sentir confiante se jogue nos concursos para que seu nome comece a rodar nos lugares hoje em dia é muita gente escrevendo é um universo de escritores gigantesco e um dos melhores jeitos de se chegar a ter leitores é por meio de concurso porque você começa ali quem é o fulano quem é a cicrano quem é essa pessoa que está todo mundo falando que está vencendo vários concursos que já tem conto publicado não sei onde quando você se sentir apto na escrita e disser agora eu quero colocar meu nome vá participando participe de concurso de contos de poesia se você for da poesia tem concursos de originais que são excelentes como o prêmio Sesc de literatura que tem todo ano tanto na categoria contos quanto na categoria romance tem que ser estreante nunca pode ter publicado então assim tem um todo um universo que eu acho que quem quer ser profissional da escrita precisa entrar e fazer parte e abraçar a causa porque senão não acontece sabe não vem do universo que legal muito muito importante saber disso das palavras de escritores porque eu acredito que são as pessoas que mais podem nos contar como que nós fazemos para ser escritores então acho que essas dicas vão ajudar muito essa questão da leitura é uma questão muito presente mas eu acho que a dica que você deu sobre as oficinas pode ser uma novidade para muita gente então talvez ajude a galera a procurar mais também porque essa conversa de escritores eu acho que também é muito importante a galera da literatura sabe que eles trocavam muitas cartas e depois há vários livros com cartas publicadas então os autores de hoje que se conversam entre eles serão os clássicos do futuro então esse trabalho é muito interessante isso para isso existe o whatsapp também eu tenho os grupos do whatsapp das minhas oficinas que o converso até hoje a gente troca muito é uma delícia usar a tecnologia a nosso favor inclusive hoje na nossa entrevista inclusive hoje se não fosse a tecnologia a gente não poderia estar tendo essa conversa verdade bom Miriam muito obrigada eu acho que todas as perguntas que eu fiz você respondeu de forma muito esclarecedora trouxe ainda mais questões para pensarmos aí no futuro acho que poderíamos ficar aí mais algumas horas conversando se eu fosse colocar todas as minhas impressões de leitura te perguntar as questões exatamente mas agradeço demais esse nosso novo quadro aqui no canal então você é a nossa primeira entrevistada do quadro de entrevistas literárias então agradeço muito pela sua participação ai obrigado a você e me sinto honrada mais ainda agora sabendo que eu sou a estreante do quadro que maravilha eu espero que isso traga muita gente para assistir o seu canal e eu espero que eu ajude muitos futuros escritores e leitores com o nosso conteúdo hoje aqui comentado conversado debatido e enfim que bom que eu deixei tantas coisas boas dentro de você por causa de terra úmida e a intenção dessas reflexões que ficaram ainda nossa várias teorias surgiram essa foi uma das intenções porque a gente nunca tem certeza do outro a parte de ter o diário fragmentado da gente não saber exatamente aquilo que ela queria dizer de ter páginas em brancos foi intencional nesse sentido de deixar que os leitores criassem suas próprias teorias mesmo eu achei bacana deixar em aberto certas coisas para que as pessoas fossem ficar ruminando mesmo aquela coisa de terminar o livro e o livro ficar em você e você ficar naquele processo de pensar eu acho que foi bem foi bem para isso assim sabe foi muito legal porque não só você mas as pessoas têm voltado para me dizer isso e tem sido bacana também e eu acho incrível esse final aí como eu já comentei o livro inteiro né foi muito pertinente tanto ali pela questão de nós leitores lermos como entretenimento mas sobretudo pela reflexão que ele nos traz eu acho que é muito interessante uma literatura que ela proporcione ao mesmo tempo o entretenimento que você ficar preso você precisa ler você está gostando se divertindo e ao mesmo tempo nos traga algum ensinamento alguma reflexão então eu gosto muito de textos literários que mescam essas duas áreas e o seu com certeza conseguir bem nas duas e agradeço então imensamente pela sua participação e com certeza eu acredito que o vídeo ele vai ser muito útil para dois tipos de leitores os leitores que ainda vão procurar pela tua obra que vão conhecer mas também eu acho que vai ser muito legal para quem já leu né de repente possa trazer mais contribuições aqui nos comentários e de repente a gente pode ter trazido aí outras reflexões que a pessoa não teve durante a hora da leitura então eu acho que a nossa conversa foi muito frutífera muito obrigada ai obrigada também foi um prazer enorme participar é sempre muito bom falar de Terra Úmida ele me traz muita alegria tem me trazido muita alegria espero que ainda tenha um grande percurso para ele aí no ano de 2022 obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí